Esse exercício aqui é 34 da FUVEST. Ele diz que tem uma carga, que ele chamou de Q3, que está aqui no meio. Tem uma carga Q1 e uma carga Q2. Q1 e Q2 são ambas positivas. E Q2, o módulo de Q2 vale quatro vezes o módulo de Q1. Na letra A, ele pergunta quem é a distância X para que a Q3 fique em equilíbrio, sujeita às forças feitas pelas cargas Q1 e Q2. Quando a gente tem mais de uma carga atuando, a gente tem que isolar e achar a força como se as outras cargas não existissem. Então, se eu quiser olhar a força que a cargão faz na carga 3, eu esqueço que tem uma carga 2 e olho só para elas duas. Então, aqui, olhando para Q1 e Q3, o exercício diz que Q3 tem sinal negativo. Então, Q1 vai fazer em Q3 uma força de atração. E eu vou te dizer que é F13 para dizer que é a força que a carga 1 faz na carga 3. A carga 3 faz também uma força na carga 1? Com certeza, a carga 3 também faz na Q1 uma força de atração. Só que como na letra A eu estou interessada que a resultante na Q3 seja zero, eu vou olhar agora só para as forças que estão agindo na carga 3. E como é que eu acho o módulo dessa força que a 1 faz na 3? Essa F13 vai ser KQ1Q3 dividido pela distância entre elas ao quadrado. O problema diz que essa distância é x. Inclusive, ele quer saber quem é esse x para que o módulo da resultante seja zero. Então, essa aqui é a força que a carga 1 faz na carga 3. Eu calculo como se não existisse a carga 2. Agora, esquece a carga 1 e vamos olhar para a carga 3 e para a carga 2. Elas duas também têm sinais opostos. Então, a carga 2 vai fazer na carga 3 uma força de atração. A 3 também vai fazer uma força na 2? Vai. Mas eu estou interessada na resultante da carga 3. Então, isso aqui não é problema nosso de agora. E essa força que a 2 faz na 3, ela é igual a KQ2Q3, que são as cargas que estão interagindo, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Essa distância toda é d, esse tamanho aqui é x, então d menos x, essa distância aqui vai ser d menos x. E lembra que a lei de Coulomb, a distância é ao quadrado. Como a distância é d menos x, todo esse d menos x vai aparecer ao quadrado. Agora, vamos olhar para a resultante. Eu tenho nessa carga uma força puxando para a esquerda e uma força puxando para a direita. Para essa carga estar em equilíbrio, eu preciso que a resultante seja zero. Equilíbrio, com certeza, o somatório das forças que atuam nesse corpo é zero ou a resultante é zero, né? São dois sinônimos. Então, agora, para essa resultante dar zero, se eu mandar a ideia para a esquerda, eu também tenho que mandar a ideia para a direita. Então, esse módulo aqui vai ter que ser igual a esse módulo aqui, para essas duas forças poderem se cancelar e essa resultante dar zero. Então, o módulo da força que 1 faz em 3 tem que ser igual ao módulo da força que a 2 faz na 3. F13, a gente acabou de calcular aqui, é KQ1Q3 sobre x ao quadrado. E a FQ2 faz na 3, calculando aqui também, é KQ2Q3 dividido por d menos x ao quadrado. Dá para simplificar. Esse K, eu simplifico com esse K, Q3 com Q3, sobrou Q1 sobre x ao quadrado, é igual a Q2 sobre d menos x ao quadrado. Além disso, ele me disse que Q2 é 4 vezes o módulo de Q1. Se é igual, eu posso substituir. Vou fazer essa substituição aqui também para ficar mais simples. Q1 sobre x ao quadrado é igual a Q2, que é 4Q1 sobre d menos x ao quadrado. Então, agora eu posso cortar, quando eu divido aqui por Q1 fica 1, quando eu divido aqui por Q1 fica esse 4. Sobrou 1 sobre x ao quadrado, é 4 sobre d menos x ao quadrado. Se isso é igual a isso e essas duas coisas são positivas, eu posso tirar a raiz dos dois laços, porque se é igual e é positivo, a raiz também é igual. Então, a raiz disso é igual a raiz disso. Raiz de 1 é 1, raiz de x ao quadrado, se x é positivo, é x. Raiz de 4 é 2, raiz de d menos x ao quadrado, se o d é maior que o x, d menos x é positivo, então isso é d menos x. Igualdade de fração, multiplique em cruz. Vou ter que duas vezes x é igual a uma vez d menos x. Esse x vem para cá somando, 2x mais x, 3x igual a d, então x vale d sobre 3. Está respondido o item A, se o x for 1 terço da distância toda d, o módulo dessa força é igual ao módulo dessa força e essa soma vetorial dá zero, então a resultante sobre a carga 3 vai ser zero e essa carga Q3 vai estar em equilíbrio nessa posição.